TVC Emprego, então já prepara aí a caneta, o papel ou o celular no modo câmera para você registrar e mandar para aquela pessoa que está procurando o emprego ou então até mesmo para você esta vaga. Abrindo as nossas ofertas do TVC Emprego. Instalador de baterias. O salário inicial é de R$ 1.674,00. Bonificação por instalação, vale refeição e exige-se CNH categoria A. Horário, horário comercial de segunda a sexta-feira e aos sábados até o meio-dia. Preferencial acima dos 18 anos, tá certo? Então se você tem conhecimento, basta mandar o seu currículo para 6735240828. 35240828. A segunda oportunidade para emprego aqui em Três Lagoas é técnico em ar-condicionado. Valor do salário, R$ 3.000,00. Com experiência em ar de piso, teto e cassete. Telefone para contato, 6735221018. Vaga apenas para quem tem experiência. Então exige-se experiência em ar de piso, de teto e também de cassete. Quem conhece sabe do que eu estou falando, tá bom? 6735221018. E fechando o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, responsável técnico, R$ 2.176,00 é o valor do salário. 6735240828. Ser maior de 18 anos, CNH categoria A, disponibilidade para o trabalho horário comercial e interessados em aprender em técnica. Então tá aí essa vaga para responsável técnico, R$ 2.176,00. Tchau, tchau, tchau.